Essa pergunta aqui, eu só vou fazer de cretinice, tá? Eu sou muito cretino, mas é porque a galera pergunta direto, a resposta é simples, vocês vão sempre responder, né? Tem aluno que fala, e a briga de alunos? Não, colocou título, zerou. A outra fala, não, não colocou título, não zerou. Aí daqui a pouco tem um terceiro que fala, coloca ou não coloca o título? Um defende, coloca, outro defende, não coloca. E eu já ouvia pra galera falar, não, mas no manual, lá na prova, a explicação pra fazer a redação não diz nada. Não, se não diz nada, pelo sim, pelo não, coloca. Aí o outro fala, e quando manda colocar? Pô, quando manda colocar, coloca. Então, você já viu, parece sacaráz, mas tem 10 anos, se você tá 10 comigo, 12 comigo, são 10 anos da chatice do título. É, senão isso, aí volta aquela primeira, como a gente tava fazendo no comecinho aqui, critérios de correção. Você vai lá assim, ó, essa banca, ela não cobra título, então você não precisa colocar título. Agora, existem bancas que cobram, não é um padrão, assim, tipo, é geral, não. Existem bancas que cobram, outras que não, outros que tiram décimos. Por exemplo, se eu pegar carreiras militares, ESP, SEX, tem até pontuação separadinha pro título, se não colocar, perde ponto. Então, depende muito. Você tem que olhar o quê? Primeiro, conhecer a banca, critérios de correção. Existem bancas que colocam nos critérios de correção que o título é obrigatório. Outras não colocam, outros podem colocar como forma de zerar. Aí eu tenho que conhecer o edital, né, olhar. Se não tem edital aberto, eu olho provas anteriores, editais anteriores, pra poder fazer avaliação. Então, praticamente, o título, ele é obrigatório se você percebe que está ou no edital, ou, às vezes, não tem no edital, mas na proposta aparece. Lá naquelas orientações, coloque título. Então, você tem que ler a proposta. E título também é algo simples. Você faz o quê? Duas, três palavrinhas só pra fazer. É mera burocracia do seu texto, né? E é importante lembrar que, se tiver título, ele vai ter um espaço destinado. Porque muitos alunos, principalmente quem começa, o aluno coloca na primeira linha destinada ao texto e ainda pula uma linha e começa lá na linha três. Então, assim, tem que... Por isso que a correção é importante. Porque o seu corretor, ele vai pegar de acordo com a sua banca. Ah, não precisa de título. Mas, se precisar, a banca, ela não vai colocar no espaçamento. Tanto é que, acho que a Vunesp, ela até penaliza que, se colocar o título no espaço destinado ali ao texto, o aluno é zerado na edição. Ela conta texto escrito. Ela conta só o texto escrito. E muitos alunos, achando, né, que deve... A gente vê isso, principalmente, quando começa, né, Gia? O aluno coloca ali na primeira linha, ainda pula uma linha e começa o texto lá na terceira linha. Então, mas tudo isso... É, a Vunesp deixa isso claro no edital, né? O não será considerado para feito de texto definitivo o título. Mesmo que tenha ligação com o tema. A Vunesp já fala isso. FCC coloca lá na proposta. Não é necessário título. CESP nunca exige título. Então, não coloque. Você só vai colocar o título se a banca pedir. Se não pedir, não coloque. Você se deparou, dê um título ao seu texto, pronto, coloque. Tenha espaço, coloque o título. Acabou. Não há nada disso. Não me pediu. Não há espaço. Porra, não coloque, né? É, e... Existem as regrinhas, né? Vocês estão falando de regras. Pô, e lá está expresso, né? Não faça superior a 30 linhas que será desconsiderado o seu texto. Então, se você terminar o seu texto e depois a 31ª linha for a sua conclusão, o seu texto está incompleto. Acabou. Isso aí. Algumas, eu não sei se estão cobrando ainda, mas na minha época cobrava. Não faça menos de tantas linhas, mais de tantas linhas. Algumas bancas cobram. Então, existem as regrinhas que tem que seguir. E aí a gente volta à conversa que a gente estava tendo no início. O aluno tem preguiça de ler, galera. Lê até o edital. Exato. Não lê nem o edital. Não lê nem o edital. Por exemplo, os editais, para a redação, eles são muito claros. Você vai ter lá um tó, tipo, item 9, prova discursiva, prova de reação. Daí colocam lá todos os critérios. Tudo bonitinho, gente. É no máximo uma página. Não é muito longo, não. Nem isso eles lêem. Não é muito longo, não.